Calma, deixa eu ver se eu entendi creto Certo, cereto Jane ama o Jake Dirk ama pra caralho Jake O AR e o Brobote também Eu acho que ele tem um copo gostoso Corpo E o Genji, Jake, gosta da Jamie Jamie, provavelmente Provavelmente E eu gosto do Dirk Pena que ele é gay E eu, Jane, não E ninguém gosta de mim Oh Oh